A gente fala muito, a gente usa uma estratégia aqui. Nós dois temos carteiras diferentes. O Alex tem uma carteira e eu tenho outra. A gente tem a carteira nossa, do casal, de casa, mas a gente pegou uma porcentagem. O Alex usa uma porcentagem para ele fazer os testes dele e eu tenho uma porcentagem que eu faço meus testes. A gente tem muita estratégia Barbel. A gente tem a maioria do nosso capital em moedas bem consolidadas e é uma parte menor para essas moedas explosivas. Porque a gente tem Baby, a gente tem Shiba, tem Raka. A gente tem essas moedas, mas a gente divide elas em partes menores. Por quê? Se acontecer de elas explodir, pode fazer um lucro maior que todas as outras. Mas se acontecer de dar algum problema e a gente entrar num projeto desse e dar algum problema, não vai quebrar ao ponto da gente ter que desistir de mexer com esse mundo cripto. Porque eu e o Alex veem muita gente que fala assim, eu tenho R$2.000 para entrar no mercado de cripto, coloco tudo em Baby, tudo em Shiba. A gente fala, a gente não pode fazer isso. E nada, nem em Bitcoin, colocar tudo em Bitcoin. Não pode, porque a gente tem que diversificar. A gente não sabe esse mercado, a gente não entende, não sabe qual pode ser hackeado. Então, a gente fala muito isso, de diversificar partes menores, sabe? A gente é bem conservador nesse ponto. Hoje você está, quanto que é o seu percentual hoje para essas moedas explosivas? Então, olha só, aproveitando aqui, antes de responder, nós estamos com 428 pessoas assistindo simultaneamente, gente. Que bacana, né? E galera, obrigadão, hein? 233 likes. Pessoal, vamos lá sentar o dedo nesse like para ajudar a gente. Opa, está subindo aqui. E eu vou falar aqui qual a minha técnica, o que eu gosto, o que eu me apoio nessas carteiras aí, né? Então, é o seguinte, pessoal. Eu coloco, olha só, pelo amor de Deus, as pessoas estão me assistindo, cada um tem uma teoria, uma técnica, né? Eu boto de 50% a 60% em Bitcoin. Ponto. Aí, vamos lá. De 20% a 30% em altcoins consolidadas, que aí eu coloco lá, por exemplo, sei lá, COT, PNB, Ethereum, né? E 10% a 15%, olha só o pessoal que está assistindo a gente, pessoal. No máximo, em cheatcoins também explosivas. Então, o meu percentual de babydoge das cheatcoins é a maior. Eu acredito muito nela, né? Uma moeda que, no meu ponto de vista, ela deixou de ser meme, tá? Ela está realmente entregando um projeto, está muito bacana, né? E tem um pouco em Raka, tem um pouco também... Coloquei bem pouquinho, Shiba, Shiba e Dogezilla, que eu coloquei, assim, que é a moeda mais barata do mundo. Eu botei, tipo assim, uns 15 reais, 20 reais, para ver o que vai dar, né? Mas a minha carteira de altcoins consolidadas, eu tenho em torno de 15, só para vocês terem uma ideia. Está bem diversificado. O pessoal fala que é pesado 50%, 60% de Bitcoin, mas é o que eu acredito, né? Eu acho que, para mim, faz mais sentido, né? 302 likes, 451 pessoas assistindo, pessoal. Uhul! Bora aí! Vamos, gente! Vamos até falar um pouquinho, aproveitando só o gancho do Bitcoin, vamos só ver como é que está o gráfico dele aqui. E vamos agradecer o Gerando Grana aí. A gente ia ter que arrumar umas camisas melhores, mais bonitas, né? Depois a gente manda aí para você. É, e ó... Vamos lá, deixa eu mostrar só o Bitcoin. A do Alex, esse dia, a pessoa falou para ele que ele estava meio... Desbotado aqui. É, aí ele falou, manda um Pix para a gente fazer outro. Manda um Pix para que eu faça outra camisa. Ó, o Gerando está mandando aí, direto, Superchat, que o Gerando merece a sua camisa, hein? Ó, o Bitcoin hoje aqui está na faixa de... Está nos 43.072. Você fez uma compra um pouco agora, em 42? Você aproveitou? Então, Alex, eu estava dando uma olhada, né? Eu estou acompanhando bastante as notícias, né? Eu gosto de acompanhar os gráficos e também tento entender o porquê, além disso, né? O Bitcoin está chegando nesse valor. Vocês viram lá que o Cazaquistão, que é o segundo lugar em mineração em Bitcoin em particular, eles pararam, né? Porque estava consumindo muita energia daquele país, né? Parece que, se não me engano, 35% de toda a energia do país era em mineração. É como eles pararam o Bitcoin, um dos motivos, tá? Caiu o red-fente, né? Pois é, cara. Como é que pode um negócio desse? Aí, o que eu fiz? Eu queria comprar, mas eu estava sem dólar para investir. Eu estou pobre hoje. O negócio não foi muito bom. Mas eu cocei. Falei, nossa, eu quase que peguei um dinheiro ali que eu não tinha. Falei, eu vou comprar Bitcoin. Está muito bom o negócio. Bateu 42 ali, né, Alex? Não sei se você chegou a ver. A gente também. Eu fico assim também. Fico comprando. Na hora que baixa um trem que eu gosto, eu fico comprando na hora que eu preciso. Mas cadê o dinheiro? Acabou. O que eu costumo fazer? Só para o pessoal entender um pouco da estratégia. Às vezes, se você tiver um dinheiro em Bitcoin, eu costumo colocar muitas ordens programadas de compra. Por exemplo, quando a gente estava fazendo umas lives há duas semanas atrás, eu já estava até falando para o pessoal, para o Denil, para o Michel. Eu já tinha, eu colocava aqui no gráfico algumas ordens. Bem atrás. Em 44, eu coloquei 45 e coloquei em 42. Inclusive, ela disparou ontem durante a live. Pegou lá meus... Eu tinha uma ordem lá de 42 e 700. Então, o que acontece? Eu faço aqui na plataforma, eu coloco essas linhas. Não sei se está dando para ver aí. Deixa eu dar uma aproximada. Aqui, as linhas amarelas. Está vendo? Elas são alarmes. Então, eu estou com um alarme agora em 42 e 100 e em 40 mil. Que é esse fundinho aqui do canal, aqui de baixa. Então, eu já deixo umas ordens programadas. que se numa madrugada... Chegou, né? É, vai que uma madrugada bate e volta, né? Pelo menos pega a minha ordem. Então, essa é uma estratégia que eu costumo usar muito para o Bitcoin. Porque o Bitcoin, quanto mais se acumular agora na baixa, até aquele prefeito de Nova York falou assim, a melhor hora para comprar é agora. Então, o Bitcoin é você comprar aos pouquinhos, né? Sim, sim. Então, é dessa forma que a gente trabalha por aqui. É que você faz o preço médio, né? Comprando em partes ali, né? É, até aqui. Se você olhar na linha da minha plataforma, essa linha verde aqui é meu preço médio, tá vendo? Entendi. Pô, que bacana. Meu preço médio já está aqui, quase no fundo. Então, qualquer alta que ele voltar aí, eu estou no lucro. Então, a ideia é sempre baixando a plataforma, já vai colocando aqui no preço médio já. Aí, eu trabalho dessa forma. E aproveitando, fazendo... Olha, 501 pessoas assistindo e 350 likes. Gente, dá like, por favor. Ajuda o canal. Por favor, está faltando like aí, gente. Aproveitando uma pergunta pesada aí. Muita gente veio chegar... Eles falaram no meu canal e também no meu grupo do Telegram, né? Falaram assim, Dan, pelo amor de Deus, estamos chegando no inverno cripto. O Bitcoin realmente vai zerar, vai chegar a 30 mil, 35 mil. Cavaleiros do Apocalipse falando. Vai ou não vai? Estamos no inverno cripto ou não, pessoal? O que vocês acham? Não. Eu acho que não. Está um friozinho igual você está aí. Só pôr uma jaqueta só e ficar tranquilo. Mas não é o inverno cripto, não. Deixa eu mostrar aqui só no gráfico, voltando aqui rapidão, só porque eu acho que não é inverno ainda. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui o mensal. Depois eu quero responder o SolCripto, Lau. Ó. Por que eu acho que não estamos no inverno ainda? Por conta que o Bitcoin ainda não perdeu no mensal. O mensal está muito bonito. Eu vou colocar uma ferramenta de desenho aqui. Olha o mensal, que jeito que está. Entendi. Então, não se perdeu o fundo anterior. Então, o Bitcoin está muito bonito ainda no mensal. Então, por isso, eu acredito que ele está caindo. Também por conta da notícia do Hashrate, né? Caiu lá no Cazaquistão. Os problemas com o Fed estão aumentando os juros. Quer dizer que todo mundo sai um pouco para dólar. E também a parte de pandemia, né? Querendo ou não, o pessoal está tirando do variável justamente para colocar em ativos mais consolidados, mais de... Mais seguros, né? Mais liquidez. Então, pessoal, no mensal, o Bitcoin ainda está muito bonito. Por isso que eu não acho que está no inverno cripto. E outro fator que eu também gosto muito de analisar é os padrões de candle. Veja que aqui, ó. Aqui teve um vermelhinho, outro vermelho, outro vermelho. E aqui está fazendo o mesmo padrão, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Até os mesmos volumes. Então, quer dizer que, por exemplo, aqui, ó. E veio um verde depois. Então, se tudo sair conforme o gráfico, o próximo mês seria um mês positivo e o março também. Então, por isso que eu acredito, assim, olhando graficamente, que não estamos no inverno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.